O que é que tem, velho? Henrique, você não vai, preste bem a atenção. Se você for pra aquela porta, você sai sem aliança, você não precisa voltar. Só um beijo, rata! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo monstro aqui do canal. Pra você que não me conhece, eu sou Henrique Lima, muito prazer. Galerinha, vai se ligando. Pra você que é novo aqui, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E pra você que já é inscrito, já sabe o que fazer, não sabe? Diz aí, rapaziada. Deixa o dedo no like aí, só não esquece de tirar o dedo pra poder dar like nos próximos vídeos, cachorreira. E é o seguinte, rapaziadinha. Eu tô aqui no banheiro, mano, porque a trollagem de hoje vai ser insana. Como que vai funcionar, Henrique? Galera, a trollagem vai funcionar basicamente no seguinte, mano. Eu acabei de tomar um banho, tá ligado? Tô queimadinho aqui, que nós voltou da praia hoje. E, mano, eu resolvi chegar em São Paulo no nível hardcore de trollagem insana. Como que vai funcionar? É o seguinte, como vocês acompanharam no título do vídeo aí, hoje eu vou trollar minha namorada dizendo que eu... Como que é mesmo? Até eu esqueci aqui, rapaziada. Hoje eu vou trollar minha namorada indo jogar bola arrumado, mano. Tá ligado, cachorrinho? Cês já sabem, né, o que que vai acontecer aqui. Então deixa o dedo no like aí, mano. Meta de likes aqui pra esse vídeo, rapaziada. 50 mil likes, eu volto com outra trollagem mais top ainda do que essa, beleza? Então deixa 50 mil likes aí, mano. Porque cês já sabem, ó. Tô todo queimado aqui, mano. Cês vão fazer eu nesse vídeo aqui tomar uma surra, rapaziada. E vai arder pra caramba isso aqui, mano. Então, rapaziada, deixa essa meta de like aí pra eu poder trazer um vídeo mais insano pra vocês, beleza? Então, mano, é o seguinte. Tomei um banho, vou ficar ali no quarto, tal, no chamego. Eu não vou nem pegar chuteira, nem nada do tipo. Só vou começar a me arrumar, vou ficar gatão, tá ligado? Vou me produzir. E aí eu vou esperar a boa vontade da Pamela vir aqui pro quarto, mano. Quando ela chegar aqui no quarto, eu vou falar que eu vou ir jogar bola com o PK, mano. Não, com o PK não. Com o PK vai ficar muito na cara. Vou ir jogar bola com os amigos aí no Ovo de Atibaia, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Eu vou posicionar minha câmera ali no quarto, mano. Já vou deixar no jeitinho. Eu vou separar também a minha roupa pra deixar no jeito, beleza? Então vem comigo, rapaziada, que o vídeo de hoje tá monstro. Então aproveita e me segue lá no Instagram. Também tá aparecendo aqui, ó, Henrique Lima. Segue lá, que sempre que eu posto vídeo, eu comunico vocês lá no meu Instagram, que sai um vídeo novo. E também ativa o sininho de notificações aqui no meu canal do YouTube, beleza? Pra sempre que postar vídeo, você receber lá, ó, a notificação de vídeo novo. Maluco, beleza? Se liga só, mano. Eu já tô aqui no meu guarda-roupa. Vou selecionar agora um lookzinho aqui, né? Deixa eu ver. Vou pegar uma calçadinha marotinha. Tá ligado? Uma calçadinha que eu vou precisar aí pra poder concluir essa trollagem com esse sitchon. O que mais que eu vou pegar aqui? Vou pegar uma camiseta também no estilo, né, pai? Aqui, ó. Ela não vai entender nada, cachorro. Ó. Calçadinha e uma camiseta de botão. Vou pegar uma meia aqui também pro look ficar chavoso o cachorro. Ficar aquele look. Ai, cadê a meiazinha? Minhas meias tá em falta, hein? Ó, meia. Já era. Vou fechar aqui meu guarda-roupa. Vamos pegar o boot, rapaziada. Eu não sei se meu boot tá aqui não, ó. Vou pegar esse boot aqui. É com esse boot aqui, rapaziada, que eu vou jogar bola hoje, hein? Tá ligado? Ó. O look tá completo, mano. Agora é só nós se arrumar e esperar a princesa. Galerinha, vai se ligando, mano, ó. Tô com a roupa aqui. Já vou começar a me vestir, tá ligado? E é isso, mano. Eu vou esperar ela aqui. Quando ela entrar no quarto, eu já vou tá arrumadão, mano. Ó. E não esquece, mano. Dá meta de like aí. Deixa eu ver a meta de like aí. Caramba, ó. Deixa eu ver a meta de like aí. E aí? Por que você tá tão arrumado assim? Jogar bola. Essa hora? Arrumado assim? É, eu combinei com a rapaziada ali. Eles vão fazer um futebol. Deixa eu coloquei do lado errado aqui. Pra... Combinar com quem? Futebol da galera lá. Eles vão ter despedida agora de carnaval, né? Aí o pessoal, os parceiros mesmo, vão fazer um futebol lá. Que parceiro? Os parceiros vão viajar. Quem? Os amigos meus. De escola. Antigamente. E desde quando você fala desse povo? Ué, eles me chamaram quase agora. Eu falei que ia jogar uma bola lá com eles. 11 horas da noite. É. Arrumado assim. Tipo, o campo lá iluminado. E eu, assim, ó. O que tem? Quem joga bola assim, Henrique? Precisa que você vai pra cocobombo? Oxi, não tem nada demais, mano. Eu vou com você. Você vai comigo? Você não vai comigo. Por quê? Porque eu vou jogar bola. Você vai fazer o quê? Você vai jogar bola? Vou assistir. Você vai jogar bola, qualquer problema. Tem alguma coisa? Não, você não pode ir comigo não, Duda. Por quê que eu não posso ir? Porque eu vou jogar bola. Justamente. Entendeu? É a mesma coisa que você ir lá no salão fazer a unha ali com você. Pai, toda vez você vai comigo quando eu vou fazer a unha. Sim, mas jogar bola é diferente, amor. Você não fica lá me esperando três horas sentada. Eu vou lá também. Não. Eu vou lá esperando sentada. Você não vai, não. Se eu não vou, você não vai. Por como que eu não vou? Porque eu não vou. Eu vou, já chamei no Uber já. Ih, pode que eu sou lá. Tô bonito? Tô? Para onde você vai ali? Fala a verdade. É sério, eu tô indo jogar bola. De tênis? Eu jogo de tênis, eu tenho chuteiro. De calçadinhos. Chegar lá eu vou colocar uma bermudinha. E por que você não joga mais de bermuda? Porque tá frio, quando tá chovendo. Chegar lá é outro dos 500, né? Você vai esperar eu me trocar. Você não vai, não, Duda. Eu vou. Você não vai. Eu vou. Como que você vai? Eu não vou deixar. Por que eu disse que você precisa deixar? Você não vai, amor. Tá, se você não quiser deixar eu ir com você, eu vou atrás de você de qualquer forma. Vamos furar atrás de mim? Pode, seguindo. Você não vai não, mano. Você tá me pressando. Acho que vou jogar de calçadinhos mesmo. Mano, você não chuta. O meu fã. Para onde você vai? Fala a verdade. Eu vou jogar bola. Coitado dos gatos. Henrique, me fala a verdade. Eu vou jogar bola, amor. Você não pode ir. E por que eu não posso ir se você vai jogar bola? Porque a rapaziada já marcou e ninguém vai levar namorada de ninguém, mano. Eu não tô perguntando deles, tô falando de você. Se a Maria vai com as outras gatas. Você quer fazer o que lá debaixo da chuva assistindo jogar bola? Por que eu vou sair arrumada assim? Fala a verdade que eu não nasci ontem. Eu não tô arrumada. Eu não nasci ontem. É a única roupa que eu tenho, cara. Porque eu vou sair pra trás, tá com medo? Tá devendo alguma coisa? Você não pode ir comigo, mano. Por quê? Porque eu vou jogar bola. Não tem lugar pra assistir. Qual o problema? Quem joga bola assim? Você nem gosta dessa camiseta? Você acha que eu nasci ontem. Ou eu vou com você, ou você não vai. Você tem essas outras coisas. Por que eu não vou? Porque eu não vou deixar. Como que você vai impedir agora? Vamos colocar aqui? Exatamente. Eu vou, mano. Vou chamar meu Uber aqui. Eu quero você sair por aquela porta. Já tá tudo marcado lá, rapaziada. A maior saudade das criançadas lá da escola, mano. É, problema seu. Rapaz, nossa, que saudade da rapaziada, mano. Você nunca falou desse pessoal para esse caldo. Nossa, mano. Que saudade. Todos namoram, amor. Fica tranquila, tá? Tá. Inclusive você e você não vai sem a sua namorada. Mas ninguém combinou de levar namorada de ninguém. Por que você quer ir? Quem? A rapaziada. Você te perguntou alguma coisa, anjo. Você não vai sem eu. Você acha que eu nasci ontem, né? Tenho cara de que agora? Trouxa, né? Meu Deus do céu. Qual a dificuldade. Deixa eu ver as mensagens dele te mandando. Não, o que foi mensagem? Não é. Não quer mostrar mensagem. É grupo da rapaziada. Não quer deixar eu ir. Nossa. Você não vai jogar bola 11 horas da noite. Nada é assim, Henrique. Você acha que eu vou pra onde? Me empolve. Passou até a arrumar o cabelo. Quem arrumou o cabelo pra jogar bola, Henrique? Nossa, mano. Eu posso jogar um futebol com meus amigos? Pode. Eu vou junto com você. Por que você quer ir comigo? Uai, anjo. Todo lugar que eu vou, você também não desgruda de mim. Por que você está reclamando agora? Mas eu não posso jogar um futebol em paz? Ué, quando eu vou fazer a unha, você vai junto. Quando eu vou fazer... Você pede pra eu ir. Você que pede pra ir comigo, eu deixo. Então agora eu estou pedindo pra ir pra você. Eu estou pedindo pra ir com você e você vai deixar. Mano, não tem necessidade, amor. Você confia em mim. Deixa eu ir, por favor. Deixa eu ir lá jogar minha bolinha, falar com meus parceiros, comer churras. Agora tem até churrasco? Não, churras não tem, não. Acho que estou exagerado. Mas tem um futebol lá com os parceiros ficarem na resenha e tal. Aonde que é isso? É ali no campinho ali de baixo. Dá pra ir, né? Grama sintética. Não dá, não. Como não, o campo não é aqui o da rua de trás? Não, é ali embaixo lá, descer na avenida. Aqui em Atibaia? É. Que amigo de escola seu que mora em Atibaia? Mano, vai eu, vai o parceiro. Que amigo de escola seu que mora em Atibaia se você não nasceu aqui? Você nasceu lá na PQP, lá em Badalha. Mano, eu tenho dois amigos que não moram aqui em Atibaia, mas é interior, aqui do lado também. É próximo. Qual que é o nome da tua cidade, mano? Mano, aquela que tem o shopping, qual que é o nome? O nome é, você não vai. Por que que eu não vou? Eu não vou dormir que tá tarde, vai, pelo amor de Deus. Não, vem pra bola, mano. Você é doido? Eu já aqueci ali, já tô disposto, já falei com a rapaziada, eu vou, velho. Se é você que quer fazer alguma coisa, eu não vou te pedir. E quando que eu peço pra fazer alguma coisa? Às 11 horas da noite, arrumada, como quem vai sair pro rolê? Como se eu te fosse a entrega do Oscar, né? Eu tô de boa, velho. Mas você vai pro rolê assim mesmo, que eu te conheço. Eu vou pro rolê assim? É. Mas eu não vou pro rolê assim, ó, tô até de joelheira. Que joelheira? Aqui. Pra ligar, tá no gol. Roleiro, tá aqui, ó. Joelheira, pra não... Quanto que você pagou? Hã? Nessa cara de cínico aí que você tá fazendo. Você acha que eu sou idiota? O que que tem, velho? E que você não vai, preste bem a atenção. Por que que eu não vou? Ó, sem esses movimentos bruscos aí. Tô de boa, tô numa boa, vou jogar futebol. Tô numa boa, tô bem calma, bem tranquila. Se você for pra aquela porta, você sai, sem aliança, você não precisa voltar. Nossa, que exagero! Você acha que eu nasci ontem? Que exagero! Não é exagero não, meu filho. Se eu tivesse assim, toda arrumada, decotão, maquiada pra ir pra um lugar falando que eu vou fazer a unha 11 horas da noite, você iria preençar o quê? Que decote, eu tô... Você iria preençar o quê? Hã? Que você iria fazer a unha. Então tá, então vai lá, que eu vou me arrumar pra fazer a unha. Não, mas se você vai fazer a unha eu vou com você. Ué? E agora? E agora? Ué? Não vai jogar bola? Você vai jogar a bola eu vou fazer a unha. Não! Negativo! Oxi! Vixi, rapaziada! Ô amor! Amor! Que que é? Você tá falando sério? Poxa! Para, mano! Qual a necessidade disso, mano? Eu vou jogar bola, velho! E eu vou fazer a unha. Caramba! Ela tá me ligando aqui, mano. Calma aí! Oi, irmão! E aí, parceiro? De boa? Firmão? Ela não tá deixando eu sair, mano. Eu falei pra vocês que ela é bem rara minha. Ah, quem que tá aí? Sabrina? Que Sabrina, mano! Calma aí, mano. Tem que desligar aqui. Ela tá falando que vai sair agora também. É. Aham. Que fluxo! Tá o fluxo? Ah! Demorou! Vai, amor! Tem que ir, então, velho? Claro! Deixa eu chamar o Google, então. Deixa eu chamar a Maria. Demorou! Aí, rapaziada! Tô colando, hein! Valeu! Mano, ela é muito vingativa, rapaziada! Vocês viram, né? Vocês viram? Vocês estão de prova, mano! Mano, não sei o que eu faço agora, rapaziada. Não sei o que eu faço. Ô, amor! Vem cá! Mano, é o seguinte. Eu vou falar que ela tem que me levar até o futebol, rapaziada. Ela vai ficar estressadaça, mano. Ela vai ficar bolada. Vou falar então, mas tem que me levar, mano. Ô, amor! Vem aqui, por favor! Oi? Vem aqui, vem aqui! Quem foi? Calma, vem! Vem cá, não, calma! Vai, vai, chega, meu filho! É rapidão, mano! Chega aí! Vai ter o seguinte. Vai ter o seguinte. É... Não tem Uber disponível, você vai ter que me levar lá. O problema é seu, dá seu sumo, manda eu te botar. Ué, você não pode levar seu namorado pra jogar uma bola? Não! Por que não? Porque eu tô ocupada, também tem um lugar pra ir. Pra onde você vai? Não te interessa. Pra que arrogância, mano? Mano, faz o meu vestido, velho, de pai e filho. Mano... Meu Deus, que eu não sabe nem pra onde você vai. Você tá agindo por impulso. Tá, mas não interessa. Um lugar eu vou achar. Que lugar você vai achar domingo? Oxe, domingo a gente vai ler, bebê. Ah, é? É. Mano, eu tô indo jogar a bola, você tá indo pro rolê? Tá bom. Você tem noção disso? Tô indo fazer a unha. Quem disse que eu tô indo pro rolê? Você acabou de falar, mano, que você tá indo pro rolê? Rapaziada, ela tá levando a sério, mano. Ela já até chamou a amiga dela pra ela poder sair, tá ligado? Tá procurando algum rolê ali. E tá também selecionando as roupas ali, velho. Agora eu vou falar que é trulagem, mano. Senão já era, velho. Ela tá procurando a roupa. Aonde você pensa que vai? Fazer a unha. Que unha você vai fazer? Não interessa, Henrique. Vai jogar a sua bola, vai. Eu não vou jogar bola não, mano. Eu não vou. Eu tô zoando com você, tonta. Mas agora eu vou, eu sou de raiva. Você não vai, mano. É sério que você tava marcando isso aí mesmo? Ela tá vindo pra cá. Mas por quê? Claro, porque você ia pra jogar bola. Eu tô zoando, eu não saí daqui, velho. Eu ia sair pra comer com ela de hoje. Ah, entendi. E agora eu vou também, tô de raiva. Vocês tão vendo como ela é vingativa, né? Eu falei pra vocês. Ia jogar bola, já ia dar uns perdidos também. Pra vocês verem como essa menina é. Você acha que eu vou levar perdida assim? Você acha que eu sou mulher? Que perdido, mano. Eu tava indo jogar bola, rapaziada. E eu nem jogo com bola. Eu achei que eu tinha cara de... Exatamente, por isso que eu fiquei brava. Porque você não faz isso aqui. Não dou um passo sem você estar do meu lado. Agora você vai tentar sair do nada. Tá bom. Ela resolveu fazer a unha meia-noite, tá ligado? Eu não vou fazer a unha, eu vou comer. Agora eu marquei, ela tá vindo. Você não vai comer não, você é doida? Ela tá vindo pra cá, velho. Eu vou então, eu tô com fome, velho. Então é isso, minha família. Espero que tenham gostado aí do vídeo Monster. Então deixa aí a meta de likes, valeu? Tamo junto. Me desculpa mais uma vez, minha princesa. É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. E agora eu tô indo jogar bola, cara. Fui. Eu trabalho na cadeia, meu deite.